Não tem nada melhor. Tem sim. Duvido. Eu vou no banheiro. Peraí, 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 peraí. Cadê a ideia que você ia contar? Se você vier atrás, você vai saber. Se eu for atrás, você me conta? A ideia é você vir junto. E se eu te disser que isso nunca me aconteceu antes, você acredita? E se eu te disser que isso só acontece comigo, você acredita? Mas, Beth, que isso? O lugar é todo pequeno, sujo, todo mal iluminado. Quem diria que um restaurante desse ia ter um banheiro tão abafado? Você disse que gostava de lugares públicos. Esse é um banheiro público? Ah, sei lá. Não é a mesma coisa. Então, a ideia seria... Beth, Beth, chega dessas tuas ideias, tá? A gente voltar no metrô da Siqueira Campos. Então? Acabou? Ia pedir um café. Café? Imagina, café pra quê? Dá gastrite, faz mal. Eu tô ansiosa. Muito. O que a gente vai fazer? Surpresa. Vai, me conta, vai. Qual vai ser o programa especial? Vai ser muito bom. Mas eu sei. Mas qual vai ser? Vamos embora pra Siqueira Campos. Engraçado. Eu tive a impressão de você ter falado a mesma coisa ontem. Falei, a gente vai voltar lá. O combinado era a gente fazer uma coisa diferente a cada dia. Ah, eu sei. Mas é porque ontem foi tão bom que eu achei que valesse a pena repetir. Não acredito. Eu sabia que você ia adorar. Eu não acredito que você quer ir lá de novo. Na boa, foi legal. Mas valeu como experiência. E só? Foi você mesmo que falou que adorou transar em lugar público. Tá, tudo bem. Ok. Você quer um lugar público? A gente pode ir pra uma praia, deserto. Então, pra Floresta da Tijuca. Lá também é um lugar público. Lá não tem os nossos banquinhos, o nosso vagãozinho. Eu quero a Estação Siqueira Campos. Eu não quero a Estação Siqueira Campos. Você prefere a Estação Pavuna? Eu não vou transar de novo no metrô. Mesmo? Mesmo. Então tá. Peraí, Lê. Onde é que a gente vai? Você eu não sei. Eu vou pra casa tomar banho e dormir. Ai, Léo. E se eu te fizesse aquela massagem especial? Não, Bete. Não sei, mas perdi a vontade. Ah, é? Então eu espero que você durma bem. Sabendo que tá todo mundo se divertindo e só a gente não. Pô, Bete. Assim não tem clima que resista. Que filme é esse? Amor, amore. Amor, amore? É. Que ideia foi essa? Esquece. Agora só tem um jeito de salvar-nos à noite. Ah, não. Vambora pra Siqueira Campos. Léo, que tipo de fixação é essa que você tem pela Siqueira Campos? Foi a melhor transe da minha vida. Jura? Não sei o que foi. Se foi aquele trepidado estrilho. Se foi aquelas pessoas passando aquela vozinha abafada no microfone da estação que foi me deixando louco. Mas amei. Só que essa linha acabou de entrar em greve. É?